Fala gurizada, fala gurizada, vamos embora, vamos às informações do Internacional, tem alguns assuntos importantes que eu quero tratar com vocês aqui. Primeiro em relação a perigos neste momento, porque talvez o contexto queira salvar o Grêmio e nós vamos jogar contra o São Paulo com jogadores pendurados? Cuidado! Quero falar também sobre o lance que está todo mundo comentando desde diante ontem, de um lance igual àquele do Ramiro, do Corinthians, na última rodada e que dessa vez foi marcado o pênalti e que todas as vezes foi marcado. E nós não podemos abandonar nossa ideia de que nós fomos roubados. E quero falar também o seguinte, a visão do Grenal na ótica deles, o que eles consideram Grenal, até para a gente ficar atento. Calma lá que vocês vão entender o que eu quero dizer. Antes, baixe o aplicativo da OneFootball. A OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo. É de graça, não custa nada para tu baixar aí no teu smartphone pelo link que está aqui na descrição do meu vídeo. A melhor atualização de jogos, jogos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Tu vai lá, tempo que atualiza mais rápido de todos, com detalhes do jogo, posse de bola, lance a lance, cartão, gol, melhor em campo, tudo. O campeonato alemão de graça na tua tela para tu assistir a Bundesliga. Muito bom! Melhor transmissão do campeonato alemão. E tu coloca lá o time que tu torce, tu vai ser notificado sempre que tiver uma bomba do teu time. baixa agora. De graça, não custa nada, só que tem que baixar por esse link que está aqui na descrição do meu vídeo. Vamos lá, vamos dar força para o canal aí. Curizada, o Grêmio vai ser protegido pela comissão de arbitragem comandada por Leonardo Gaciba. Então vamos tomar muito cuidado, especialmente no que diz respeito a nós. A gente talvez jogue contra o São Paulo com três jogadores pendurados com dois cartões amarelos. O Moisés, o Tyson e o Yuri. Imagina não ter os três para o Clássico Granal. Então muito cuidado. Eu não sei... Porque lá dentro do Inter existe esse medo dos favorecimentos para o outro lado. Eu não sei se o tem que deixar fora esses três jogadores e inventar um desconforto muscular para não correr o risco. Porque, cara, eles vão dar um jeito de dar o terceiro amarelo para o Yuri. Eles vão dar um jeito de dar o terceiro amarelo para o Yuri para ele não jogar o Granal. Então muito cuidado, muito cuidado. Outra coisa que eu acho que a gente tem que ter cuidado. A gente está falando muito, e eu entendo, tá? E eu estou nessa também. A gente está tratando mais do rebaixamento do rival do que do próprio Inter nos últimos dias. Mas assim, vocês viram que o Bragantino ganhou ontem. E vocês viram que o G4 se distanciou. O G4 está virando um bloco meio isolado do resto lá em cima. Então G4 tu não entra mais. O Inter hoje é sexto. E tem o Corinthians grudado. E tem outro vindo logo atrás. E tem... Cuidado. Vamos tomar cuidado. G4 acho que não dá mais. Mas assim, a vaga fase de grupos, o G4 vai virar G5, talvez G6. E o G6 vai virar G7, talvez G8. A pré-libertadores nós estamos encaminhados. Mas vamos lutar pela direta. Vamos lutar pela direta. Não vamos abandonar essa ideia. Legal ver o Grêmio e tal, se ferrando. Mas vamos tratar de conquistar nossa vaga que não está nem próxima neste momento de estar conquistada. Nem próxima. Nós temos que trabalhar muito ainda. Então faço questão de dizer isso. Está todo mundo reproduzindo, né? O lance do jogo Atlético Mineiro e Fortaleza em que o juiz deu o pênalti. O cara cai com o braço de apoio atrás e a bola bate no braço no cruzamento. E é pênalti. Sempre foi pênalti. A vida inteira foi pênalti. Só não foi pênalti uma vez. Quando o Ramiro fez isso pelo Corinthians na última rodada do Brasileiro de 2020. Você sabe que toda vez que eu falo de arbitragem não falta Colorado que diga nós somos incompetentes. Tem que passar por cima disso. Não, não tem que passar por cima disso. Ninguém passaria por cima do que fizeram com o Inter nas últimas cinco rodadas do Brasileiro. Era só ter ganho do esporte. Não, não era só ter ganho do esporte. Porque se ganhasse do esporte, iam dar outra maneira. O Inter foi roubado nas cinco últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado. E nós não podemos deixar isso barato. Existe uma frase do futebol que adoram dizer que é a seguinte Ah, Baldasso, a banca paga e recebe. Não, não. A banca do Inter ela só paga. Ela não recebe nunca. A banca do Inter nunca recebeu a compensação do título roubado do Brasileiro de 2005. Do título roubado da Copa do Brasil de 2009. Do título roubado do Campeonato Brasileiro de 2020. A banca não recebe, não. A banca do Inter não recebe. A banca do Inter só paga. Então não vamos deixar isso passar barato. Não vamos ficar quietos achando que é normal. Esse escândalo que aconteceu agora mostrando o que fizeram com o Inter no jogo contra o Corinthians no ano passado no pênalti do Ramiro é para ficar nas nossas memórias e nas nossas reclamações e posicionamento sempre. Um abraço para vocês.